Fala aí pessoal, bom dia! Eu acabei de falar agora com a minha equipe, com a minha turma Todos os cilindros já carregados no Boeing Foi o que coube no Boeing, não coube mais nenhum cilindro Então daqui a pouco, mais ou menos na hora do almoço Vai estar chegando aí toda essa carga de cilindros Aí em Manaus A Bete, que é uma grande amiga minha Que é uma grande parceira Vai estar recebendo toda essa carga de oxigênio Vai estar fazendo a distribuição para os hospitais Que tem mais demanda, que mais precisam E os pontos também Que estão mais precisando Então Bete, muito obrigado pelo carinho, pela força Tenho certeza que Esse cilindro de oxigênio vai salvar muitas vidas Um beijo a todos E aí 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 E aí